Quem é esse que vem do salvo e salvo? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? Quem é esse que vem dos costas gerendo o olhar? E eu acho que os nossos olhos se abrem E se conhecemos quem tu és A sombra a tua luz E os nossos corações queimam de mim Queimam de mim Queimam de mim Eu amo Eu amo Eu amo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.